O vereador Ricardo Teixeira Obrigado, viu? Obrigado Obrigado E você deve evitar os focos do mosquito Preste atenção Nunca chuva Coloca aí os pratos e os vasos de plantas Tudo bem com a senhora? Posso deixar aqui um cartãozinho Do nosso vereador em Carteixeira? Dá uma força pra nós, tá bom? Indica pra nós Tá tudo bem, graças a Deus? Tá morando por aqui agora? Teixeira Tem o do vereador Ricardo Teixeira Obrigado, viu? Obrigado Deve evitar os focos do mosquito Preste atenção Nunca deixe pneus expostos à chuva Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas Vamos zerar o número de mortes com essa campanha E essa é a melhor campanha que poderíamos fazer Informa Aqui na região já foram identificados Muito mais resistência quando você contrai a dengue Beba água, adulto, jovem, criança E principalmente os idosos Vamos zerar o número de mortes com essa campanha Vários casos da dengue E você deve evitar os focos do mosquito E da prefeitura de São Paulo A família Dengue Aqui não Uma campanha do vereador Ricardo Teixeira E da prefeitura de São Paulo Ricardo Teixeira informa Aqui na região já foram identificados Vamos beber muita água E dizer adeus à dengue Evitar os focos do mosquito Tragem tampadas e viradas para baixo Dá uma força para nós, tá bom? Vamos proteger a nossa família Indica para nós Tenha forte Vou postar lá na página, pode? Salva vidas Beba Beba Obrigado Campanha E essa é a da dengue E você deve evitar os focos do mosquito Preste atenção Cerar o número de mortes com essa campanha E essa é a melhor campanha que poderíamos fazer E São Miguel Paulista agradece o vereador Ricardo Teixeira Por mais essa campanha Atenção para reciclagem tampadas e viradas para baixo Vamos proteger a nossa família Dengue Aqui não Vários casos da dengue E você deve evitar os focos do E da prefeitura de São Paulo Ricardo Teixeira Informa Aqui na região já foram identificados vários casos da dengue Quem nasce do lado de baixo da linha do trem E aí E aí Legenda Adriana Zanotto